Olá, boa noite. Acompanhe agora mais uma edição do Repórter NBR. O relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço, confirmou a data para a leitura do relatório. O governo federal considera a modernização das leis trabalhistas fundamental para a retomada dos empregos e do crescimento do país. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana, boa noite outra vez. Olá, Roberto, boa noite novamente. Boa noite também a todos que nos assistem. Pois é, o relator da proposta de modernização da legislação trabalhista no Senado Federal, senador Ricardo Ferraço, confirmou para amanhã a leitura do relatório na Comissão de Assuntos Sociais. A reunião da comissão está agendada para as 8h30 da manhã. O senador disse que vai apresentar o seu relatório e em seguida vai conceder vista coletiva para que os demais senadores também possam analisar a proposta. Ferraço acredita que é possível votar a proposta de modernização da legislação trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado já na semana que vem. Depois de vencida essa etapa na CAE, a proposta precisa passar pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais. Em seguida, vai para o Plenário do Senado, onde vai passar por votação simples de apenas um turno, onde para aprovação basta a maioria simples dos presentes da sessão. Se a proposta for aprovada pelos senadores do jeito que veio da Câmara, ela segue direto para a sanção do presidente Michel Temer. Por outro lado, se os senadores fizerem alguma modificação na proposta que veio da Câmara dos Deputados, Essa proposta retorna para a Câmara para uma nova análise dos deputados. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pela sua participação. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até a próxima sexta-feira. E quem comparecer aos postos de saúde pode aproveitar para atualizar o cartão de vacinação. Além da influenza, o Ministério da Saúde oferece outros 18 tipos de imunização. É uma vacina. É, a pequena Alissa, de apenas dois aninhos, mal sabe falar, mas já entendeu que precisa tomar a vacina da gripe. A mãe dela sempre mantém o cartão de vacinas da pequena em dia. Hoje ela dá uma choradinha por causa de uma picadinha, né, mas eu tenho medo, se ela não vacinar, ela tem uma doença mais grave. Então, acredito que a vacina seja muito importante pela saúde da minha filha, né. O que a Luciene não sabia é que os adultos também precisam de imunização. Nos postos de saúde tem vacina o ano todo para homens, mulheres, crianças e idosos. Agora, a vendedora aprendeu que também precisa ficar de olho no cartão de vacina. Vou estar também me mantendo saudável, né. Com a cadeira em dia, acredito que eu possa estar prevenida contra algumas doenças. A campanha da gripe termina na próxima sexta-feira. Precisam se vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais de saúde, professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas sócio-educativas e indígenas. E quem for se imunizar deve lembrar de levar o cartão de vacina ao posto de saúde para colocar em dia as outras vacinas. Agora é a época da campanha contra a gripe. Mas o Sistema Único de Saúde oferece outras imunizações. São 19 vacinas para imunizar a população contra mais de 20 doenças. Óbvio que na infância há uma necessidade maior de proteção, então tem mais vacinas previstas. Mais adolescentes, hoje é importante a gente lembrar que a gente vacina contra o HPV, tanto meninas quanto meninos. Os adultos também, jovens, podem se vacinar, devem se vacinar contra hepatite. Tem também a tríplice viral, a DTP. Então tem uma série de vacinas que são recomendadas para outros grupos populacionais. Neste ano, o Programa Nacional de Imunizações vai distribuir em todo o país 300 milhões de doses de vacinas e soros. O ideal é que quem vá à sala de vacina leve consigo o cartão de vacinas, né? Porque esse é um instrumento que a gente usa para avaliar a situação vacinal, verificar se tem alguma outra vacina que precisa ser administrada, além da vacina da gripe. Lembrando, então, que a campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, 58,2% do público-alvo já foi vacinado. Mas a meta é vacinar 90% desse público, que inclui crianças de seis meses a cinco anos, como nós vimos aí, gestantes, idosos, profissionais de saúde e de educação. Os balões, que são símbolos das festas juninas no Brasil, representam um perigo para a vida e também para o meio ambiente. Eles podem causar grandes incêndios e até mesmo acidentes com aeronaves. As festas juninas estão chegando. Enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação. Porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão, carregando uma carga dessa, pode gerar numa aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões, principalmente nesta época, próximo às festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então, a 9.605. Esse é o artigo 42, prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa, detenção ou multa. Olha, e de acordo com o corpo de bombeiros, nesta época do ano, são registrados em média 600 incêndios por mês causados pelos balões. Os bombeiros e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, pedem que a população denuncie essa prática pelos telefones 190 ou 193, ou ainda pelo site do CENIPA na internet. Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto